Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e hoje eu vim mostrar pra vocês alguns pontos negativos nos meus móveis aqui da minha cozinha e sala, tá? Eu sei que eu já fiz pra vocês a tour pela minha cozinha, tá? Tá aqui embaixo nos meus vídeos, é só vocês procurarem. Eu ainda não fiz a tour pela minha sala, porque faltam algumas coisinhas, então eu quero deixar ela pronta, não sei quando eu vou deixar ela pronta, né? Mas faltam algumas coisas e quando eu conseguir essas coisas eu vou estar fazendo essa tour pra vocês. Mas hoje eu vou falar alguns pontos negativos sobre esses móveis que eu coloquei na minha cozinha e aqui na minha sala. Espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. E se inscrever no meu canal, é óbvio, né? Se você não é inscrito, clica aqui embaixo e já se inscreve nele. Vai me ajudar bastante. Vamos lá pra esses itens, então, que não foram tão legais, não foi uma escolha tão legal da minha parte ter feito. Como vocês já viram, essa é a minha cozinha. Ela fica bem clara assim, pessoal, por causa das luzes. Eu vou tentar dar uma apagadinha pra ver se melhora. Ignorem que ela tá um pouco assim bagunçada, que a gente tem uma panela cheia de pinhão, porque aqui no sul começa friozinho e a gente come pinhão todo dia, né? Então, tá assim a cozinha. Eu vou mostrar pra vocês alguns itens negativos, alguns pontos negativos aqui na minha cozinha, que se eu pudesse hoje eu mudaria. Começando com a cor dos meus móveis. Meus móveis, tanto da cozinha quanto da sala, são no tom cinza grafito. Então, ele é bem escuro. Tem bastante gente que até se confunde achando que eles são pretos, mas eles não são. São cinza bem escuro, tá? Mas qual o problema dessa cor, pessoal? Porque ela mancha muito, tá? Vou mostrar aqui em cima pra vocês, ó. Onde eu tenho um armário de fecho-toque, ó. Pra eu abrir ele, eu tenho que apertar. E fechar de volta, né? Apertando. Então, conforme eu vou apertando, olha lá a marca de mão que fica, tá? Então, é claro que eu passando um paninho com álcool sai. Mas é muito fácil de ficar manchado com o nosso toque, né? A nossa mão. Querendo ou não, a nossa mão tem gordura, ela é oleosa. Eu vou tocando lá e vai ficando a marquinha dos meus dedos. E é assim pelo móvel todinho, pessoal. Aqui embaixo, tá? Aqui. Não tá dando, não tá aparecendo muito. Mas se eu pegar de pertinho, ó, vocês vão ver que tem várias manchinhas nele de mão, tá? Então, se eu pudesse hoje, eu trocaria pra uma outra cor, tá? Um cinza mais claro, cinza sagrado. Eu acho que ficaria bem legal, tá? Não que não deixe tirar as manchas. Eu passo um paninho com álcool, elas saem. Mas a gente tem que ficar ali limpando sempre, tá? Porque todos os dias eu me pego com os meus móveis manchados. Outra coisa que eu faria maior é a cuba aqui da minha cozinha. Porque ela é muito pequena, tá? Eu acabo tendo que deixar a louça assim por cima. Porque ela não cabe toda a louça dentro da minha pia. Então, eu faria ela um pouquinho maior hoje, né? Quando eu comprei, me disseram que esse era o padrão. Então, pra mim, tava tudo bem. E ficou assim. Mas hoje eu faria ela maior. Outra coisa que eu mudaria, ainda consigo mudar, né? É a questão do fecho-toque. Porque todos os meus armários são de fecho-toque, ó. Ó, eu tenho que apertar pra abrir. E, pessoal, aqui tudo bem, a minha mão tá limpinha. Tudo ok. Mas conforme a gente vai fazendo comida, lavando a louça, eu vou guardando as coisas nos armários. A gente tá com a mão suja, a mão úmida, a mão engordurada, às vezes, de fazer ali a comida e tal. E a gente vai lá com a mão suja e aperta aqui. Aí eu tenho que botar o dedo lá atrás pra puxar, ó. Então, assim, eu acabo sujando muito. Vocês estão até vendo aqui, ó. Tá um pouquinho engorduradinho, tá? Isso que eu limpo todo dia, tá? Então, assim, ó. Eu pretendo colocar um puxadorzinho nessas portinhas. Pra prevenir essas manchas que acabam ficando nesses armários por causa do toque mesmo, tá? Então, eu não aconselho colocar fecho-toque. Eu acho mais higiênico, mais limpo colocar os puxadores. Ainda consigo colocar aqui nos meus, então... Talvez um dia eu coloque, né? Agora, por enquanto, não. Mas, eu aconselho vocês a colocarem. Outra coisa que eu coloquei, ó. Já tá de ver lá que tem uma manchinha. Outra coisa que eu coloquei que eu deveria mudar. Talvez eu mude, né? Não sei ainda. Mas, é esses puxadores aqui, ó. Das gavetas. Gente, isso aqui suja muito. Mas, muito mesmo. Deixa eu ver se tá sujo agora. Eu limpei hoje. Mas, aqui dentro, nesses valinhos, pessoal, entra sujeira. E é muito difícil de tirar. Quer ver nessa parte onde a gente tem os temperos? Tipo, ah, eu tô ali cozinhando e tal. E vocês sabem que quando a gente cozinha, a gente fica com a mão suja, né? É normal acontecer isso de... A gente não fica úmida ou a gente sujar com alguma coisa e tal. Cortar cebola, cortar tempero. Aí, eu vou abrir aqui minha gavetinha de temperos. Aí, a minha mão, na maioria das vezes, tá suja. E eu acabo sujando essa parte aqui toda, ó. Então, eu tenho que viver limpando isso aqui, gente. Tá? Aí, fica os temperinhos aqui dentro. Então, se eu pudesse, eu trocaria esses puxadores. Até uma seguidora me deu uma ideia. Agora, não dá mais, né? Mas, de ter colocado eles de outra forma. Em vez de ter colocado ele pra cima, ter colocado ele pra baixo. Pra puxar por baixo. Aí, a sujeira não aparecia tanto, porque ficaria por baixo, né? Mas, agora foi também. E... Não que não dê de limpar, né, pessoal? Dá de limpar. Mas, claro que tem um servicinho aí a mais, né? Além de tirar as manchas dessa cor, a gente tem que sempre limpar os cantinhos, porque suja pra caramba. Como eu falei, a gente fez os móveis da sala também, da mesma cor. Então, o nosso painel da sala também tá sempre com manchinhas, ó. Tem que estar sempre passando um paninho com álcool pra resolver essas manchinhas. Outra coisa, pessoal. Espelho. Espelho é lindo. É maravilhoso. Mas, pra limpar, não é tão bom assim, tá? Dá pra ver lá, ó. Que ele tá sujinho. Isso que também limpei, tá, pessoal? Eu limpei ontem esses espelhos. E eles ficam assim. Como eu tenho fogão aqui, eu acabo fazendo comida. Acaba subindo umidade e tal. E acaba realmente embaçando os espelhos e eles ficam sujinhos, tá? Então, assim, é uma coisa bonita, mas não é muito prático. Porque tem que estar sempre limpando. Inclusive, eu tenho meu espelhão aqui, né? Ignorem a bagunça, pessoal. Mas eu tenho um espelho bem grandão aqui. Esse aqui é mais fácil de limpar, porque eu consigo limpar ele sem subir em cadeiras e escadas e tal. Porque ele é baixo, né? Só lá em cima, que é um pouquinho difícil, mas também nada muito trabalhoso. Mas os lá de cima eu tenho que pegar a escada pra limpar. Então, é um pouquinho mais complicado. Mas aqui eu tenho a minha cozinha. Pessoal, então esses foram os pontos negativos da minha cozinha, dos meus móveis, tá? Tem alguns outros pontos negativos referentes à marcenaria e tal. Umas coisinhas que a gente vê que talvez foram mal feitas. Mas não vem ao caso nesse vídeo, tá? Esse vídeo mesmo foi de coisas que eu escolhi, que se fosse agora eu escolheria diferente. Como pode, né, gente? É a opinião da gente mudar, assim, de um tempo pra outro, né? Mas é assim que acontece mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da minha cozinha. Tchau, tchau, galera. Tchau, 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 tchau.